A CIDADE NO BRASIL E aqui está escrito KETUVIM Torá os cinco livros escritos por Moisés Nebiim são os livros dos profetas E KETUVIM escrituras São as outras escrituras do antigo testamento Como o livro de Salmos, Provérbios Josué, por aí em diante TANAK Literalmente Significa essas três palavras hebraicas Torá, Nebiim e KETUVIM Bíblia hebraica Brit Hadashah Novo Testamento Acabou de chegar de Israel Shalom Eu posso falar da CEPI Obrigado.